O município de Aparecida de Goiânia foi escolhido para dar início ao programa Família Acolhedora. Ele é voltado para a proteção de crianças e adolescentes que são expostos à violência doméstica. Patrícia Peça vai explicar pra gente como é que vai funcionar, quando vai começar a parte. Manu, a pré-inscrição já está aberta, viu, pra essas famílias interessadas em acolher essas crianças e adolescentes que foram vítimas de alguma forma ali de violência doméstica e esperam este acolhimento, não é uma adoção. Quem vai explicar melhor pra gente é a Sunara Santana, que é aqui da Assistência Social, Secretária da Assistência Social de Aparecida de Goiânia. Sunara, bom dia. Explica direitinho pra gente o que é esse programa. É uma parceria com o Governo do Estado, inclusive, né, aparecida como projeto piloto. As inscrições já estão abertas. Como que está funcionando? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela. Nós estamos com as pré-inscrições abertas já. É um serviço de atendimento em acolhimento familiar, onde é realizado dentro da família. Essa família que vai fazer essa pré-inscrição, ela tem dentro do site, ela pode olhar que tem toda uma estrutura, que ela pode entender o que é o serviço de família acolhedora. E é onde a gente pode acolher dentro dela as crianças de 0 até 18 anos incompleto. Essa família que vai acolher, ela pode estar fazendo o cadastro e, posteriormente, a gente tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, técnicos, que estão também vindo do Estado, que estão capacitando a nossa equipe. Nós já estamos trabalhando, fazendo a busca ativa dessas pessoas. E a intenção é que você, que tem o desejo de acolher uma criança, essa criança que teve direitos violados de alguma forma, ou foi abandonada e que estão em nossos abrigos, esse é o perfil da criança. Nós temos crianças pequenas, às vezes a pessoa tem o interesse de pegar bebê, criança, não é adoção. A gente bate sempre na tecla que quem está inscrito na adoção não pode estar inscrito no serviço de família acolhedora. E essa visita a essa família é importante para saber se ela tem condições, de fato, de acolher? Porque, às vezes, tem a vontade, o desejo, mas não tem aquela condição para estar acolhendo essa criança ou esse adolescente. Exatamente. Quando a gente faz essa pré-inscrição, posteriormente, nós vamos fazer o cadastro de todos. Toda essa equipe, tanto do Estado como do município, vai estar fazendo a visita em louco para ver como que é a família, como que a família vive, como que a criança vai receber essa outra, a família vai receber essa criança. E a gente tem aquele cuidado porque a criança, ela já vem de uma família que, por um motivo ou outro, essa criança teve os direitos violados. E a gente quer que essa família, que vai acolher a criança, dê carinho, dê cuidado, dê atenção, para que a gente também possa trabalhar a família de origem, para que esse tempo que ela possa passar de um ano e oito meses com essa família que acolheu, possa retornar ao lar de origem. Um lar temporário, acolhedor para quem está disposto a isso, né? Cheio de amor aí para poder acolher temporariamente essa pessoa. Exatamente. E a gente faz um convite a você, telespectador, que queira acolher voluntariamente uma criança, que entre no site, faça sua inscrição, entenda do serviço de família acolhedora. Porque depois que fizer essas inscrições, nós vamos estar visitando, depois nós vamos fazer um chamamento público, vamos dar a palestra para que as pessoas possam entender melhor o que é o serviço. Ela pode acompanhar pelo site, também o contato vai ser feito pela própria prefeitura? Sim, nós vamos estar com toda a nossa equipe, entrando em contato com as famílias, visitando a família, que é muito importante para ter o conhecimento. Depois elas vêm para essa palestra, aí depois vêm todos os documentos, o que a pessoa vai precisar. Nós vamos divulgar, passar uma lista da documentação. Então é tudo muito criterioso para que essa família possa acolher uma criança e dar muito amor, carinho, cuidar da atenção, cuidar da saúde, cuidar da educação, porque ela vai estar assumindo o papel de pai dessa criança. O site, para quem quer fazer essa pré-inscrição, é o www.goias.gov.br.família. É um site do Governo do Estado, porque esse projeto é uma parceria do Governo do Estado junto aos municípios e é parecido aqui, dando este pontapé inicial. Um programa bastante interessante para quem está disposto a acolher, Manu. Obrigada, Pathy, adorei. Que bom isso aí, que vai oferecer esse suporte, esse apoio a todas essas crianças e esses adolescentes.